Bate forte o tambor Vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida A imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrento o nosso e o mar As barrancas de terras caídas Faz barrento o nosso e o mar A amazona, a cidade, a minha vida A imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os cabocos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os cabocos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o palpão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora Tambores estão soando, anunciando festa de boi Guerreiros se preparando, arcos e flechas pra guerrear As brincos na grande festa, caras pintadas, grito no ar Bandeiras se agitando, minha galera, tá tudo bem Eu grito, eu danço e canto, bato palminhas pro meu bumbar Minha moça mais bela vai te encantar Vem suas lendas com os seus cantos, vem a floresta com seus encantos Mas já com seu ritual, já vai começar É festa de boi bumbar Entra na dança, é festa de boi bumbar Tambores estão soando, anunciando festa de boi Guerreiros se preparando, arcos e flechas pra guerrear As brincos na grande festa, caras pintadas, grito no ar Bandeiras se agitando, minha galera, tá tudo bem Eu grito, eu danço e canto, bato palminhas pro meu bumbar Minha moça mais bela vai te encantar Vem suas lendas com os seus cantos, tem a floresta com seus encantos Mas já com seu ritual, já vai começar Ei, 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 ei Festa de Boiba